Oi pessoal, esse aqui é o Correio Gampla do mês de julho, eu espero que esse seja só o primeiro porque eu tenho ainda várias caixas para receber e espero que elas cheguem ainda esse mês então esse é o primeiro do mês de julho, são duas coisas, duas compras que eu fiz sem rastreio né uma da Banzai Hobby, naquela modalidade Air Small e esse daqui que é só um Airbrush Cleaner da Valerro eu comprei de um vendedor do Ebay, eu acho que ele era da Austrália, ele mandou também sem rastreio mas veio muito bem embalado, muito bem guardado e vocês podem pensar porque eu peguei um Airbrush Cleaner da Valerro para as tintas da Tâmia ou da Mr. Hobby, as acrílicas, eu consigo usar tranquilamente o álcool isopropílico para limpar o aerógrafo depois, ou água enquanto ainda ela está molhada e o pouco que já secou você usa o álcool isopropílico e sai já a tinta da Valerro ela não dilui com o álcool isopropílico então depois que ela começa a secar você não consegue mais tirar só com a água e o álcool isopropílico não fez nada então eu estava usando um pouco de solvente para limpar o aerógrafo no final do trabalho no final do dia ali, só que o solvente deixa um cheiro forte mesmo que se for só para limpar um pouquinho então eu resolvi experimentar esse limpador da Valerro comprei o pote maior que eles tinham, que é esse de 200ml vamos ver, eu vou usar em breve, assim que eu usar uma tinta da Valerro ou o primer e aí eu digo para vocês e essa daqui é a caixa da Banzai Hobby então não tem nada assim de tão incrível é um correio GAMPLA, vamos esperar que seja bem rapidinho vou tentar fazer bem rápido aqui para vocês e só um detalhe, curiosamente hoje que eu recebi essas duas caixas eu descobri por um colega meu que o correio antes estava cobrando o despacho postal aquela famosa taxa, que não é bem um imposto é só uma taxa extra que o correio cobra de encomendos internacionais e o correio estava cobrando esses 15 reais de encomendos internacionais com rastreio até então, desde o ano passado eles estavam cobrando isso só que eles não estavam cobrando de encomendas sem rastreio eles ainda não tinham implementado e parece que agora eles estão porque esse colega meu recebeu tinha uma caixa vindo da Banzai Hobby nessa mesma modalidade Air Small que não tem rastreio e ele recebeu um SMS dos correios porque quando você compra você tem que informar o seu número do celular e a loja tem que colocar na declaração de exportação esse número e através desse número o correio vai te mandar um SMS te dando um código de rastreio pra você lá no site deles pra pagar esse despacho postal então a farra de comprar sem despacho postal sem rastreio, se foi ou se for comprar um Master Grade ou vários kits não é tão problema você vai gastar 250, 300 reais ou mais pra comprar um Master Grade ou 2 Real Grades, alguma coisa assim 15 reais a mais não chega a ser tão ruim agora, quando você vai comprar alguma coisa pequena como por exemplo uma folha de Water Slide como eu costumo comprar no Ebay ou um potinho de tinta da Tami que às vezes eu compro só um potinho porque é uma cor que eu tô querendo você vai pagar 10, 12 reais nesses produtos e aí você pagar mais 15 do despacho realmente prejudica um pouco a compra então a minha sugestão é tentar juntar o máximo possível as compras então se você vai comprar folha de Water Slide tenta pegar de um vendedor ou de uma loja comprar várias de uma vez pra diluir esses 15 reais mesma coisa pra tinta ou mesmo pra kits se você for comprar um High Grade bem baratinho 15 reais a mais acaba sendo um impacto maior mas é isso aí a gente tem que ir se acostumando infelizmente esse despacho postal veio pra ficar não trouxe nenhuma vantagem pra gente não melhorou em nada o prazo o serviço do correio é só um gasto a mais mesmo que a gente tem que enfrentar mas se você comprar várias coisas 15 reais acaba não sendo muito ainda assim é muito mais vantajoso do que comprar no Brasil então vamos lá né já abri a caixa aqui como vocês viram vamos ver o que eu comprei lá da Banzai primeiro kit é esse aqui o Strike Freedom Gundam o High Grade tá faltando bem pouco agora pra eu completar minha coleção de High Grade o Strike Freedom deles eu tinha falado no vídeo anterior que faltam basicamente kits do Gundam Seed e o Full Armor Unicorn então eu fui focar em pegar esses do Gundam Seed porque o Full Armor era uma caixa grande vou deixar mais pra frente então esse aqui é o Strike Freedom ele vem com esse inner frame dourado que infelizmente não é dourado de verdade aquele amarelo que a Bandai faz quando é moldado não é folheado talvez eu use o aerógrafo pra pintar esse dourado vamos ver mas ele é aqui bem bacana eu não conheço muito do Gundam Seed então pra mim muitos kits do Gundam Seed são muito parecidos então o Freedom Gundam Strike Whale Strike pra mim são todos muito parecidos o Strike Freedom eu sei que ele tem esses detalhes dourados então esse aqui mais um Hell Grade esse é o número 14 da coleção da série Hell Grade e por fim só mais esse outro kit novamente outro do Hell Grade outro do Gundam Seed que é o Destiny Gundam inclusive o Destiny foi o que saiu um High Grade novo esses dias mas esse é o Hell Grade dele bem legal bem bacana bem similar com o Strike Freedom pelo menos pra mim que não conheço do desenho o número 11 da série tá aí dois Hell Grades como eu falei é um vídeo bem curtinho porque só chegou essa caixa por enquanto dois Hell Grades agora me faltam três Hell Grades que é o Aeo Strike aquela expansão dele que é um kit separado que é aquele aviãozinho que é o Striker Sky Grasper Sky Grasper que falta e o Full Armor então me faltam dois lançados até hoje apenas três Hell Grades pra eu completar a coleção então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo né fiquem ligados aí eu tenho mais kits pra receber eu tenho os kits que eu já terminei mas ainda não fiz vídeos mas eu pretendo fazer o vídeo postar tem um vlog Gundam de julho que eu vou pretendo fazer aí talvez na semana que vem então tem muita coisa aí por vir se inscreva no canal se não são inscritos clica no curtir se você gostou desse vídeo e espalha aí pros seus amigos pra gente espalhar essa febre Gundam obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima